Alô Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, meu parceiro, devido a mais Enviando divulgações, aquele abraço, meu irmão Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No poteco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar, se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber, vou, mas eu não vou beber Mas eu vi, foi, bebê Alô, bebê, bebê, me deu falta de você 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 Um abraço ao meu parceiro, já que acendei Jotinha Divulgações, o humoral do YouTube. E essa é pra tocar no paredão, seu YouTube. Sofrer em casa não rola, mas no boteco é outra história. O ambiente é preparado pra receber os coitados que passam pelo que eu passo. Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica, ela vai ficar da minha vida. Por isso é que eu tô bebendo, bebendo, muito bebendo, bebendo. Então relaxa que essa noite acaba só amanhã cedo. É que eu tô bebendo, bebendo, muita medo, bebendo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer É que eu tô bebe, 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 muito bebe, bebe, bebe Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer Sofrer em casa não rola Mas no boteco é outra história O ambiente é preparado pra receber os coitados Que passam pelo que eu passo Ela vai, ela volta, ela vai, ela fica Ela vai de cada minha vida Por isso é que eu tô bebe, 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 muito bebe, bebe Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer É que eu tô bebe, 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 muito bebe, bebe, bebe Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer É que eu tô bebo, 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 muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer É que eu tô bebo, 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 muito bebo, bebo, bebo Então relaxa que essa noite acaba só amanhecer Chama no piseiro, papai Isso é uma longa pesadinha, mas não confunda não, meu Alô, meu poeta, Alice Vaqueiro Chama no piseiro, papai É uma longa pesadinha pra cantar na vaquejada Mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Fizou na passarela, ô meu Deus, como era gato Uma loirade para trânsito de derrubar vaqueiro Seu vaqueiro raiz nasceu seu coração primeiro Valeu, foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor E aquele abraço especial para meu parceiro Rony MR Produções Chama no piseiro, papai O que eu gritei pra cantar na vaquejada Mais importante e mais famosa do Brasil Chegando lá o tal concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Fizou na passarela, ô meu Deus, como era gato Uma loirade para trânsito de derrubar vaqueiro Seu vaqueiro raiz nasceu seu coração primeiro Valeu, foi Foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Valeu, foi Foi o que eu gritei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, foi Todo mundo me olhando e eu continuei gritando A rainha da vaquejada agora vai ser meu amor Em nome de mega produções Levando balões a pisadinha pra todo o Brasil Suamusica.com O site do sucesso É isso aí papai O nome do assunto é balões a pisadinha, bebê Mas não confunda não Falou meu parceiro, custa serrote, divulgações O moral de serrola é Ângia As vezes que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Acabou chocando no seu sorriso e da vinte fez a mão na pisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais de uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente é que eu ainda não sei Colar um beijo, fiz eu te entregar Em sua mente você vai gostar Boca com boca não tem tete nem demora pra chegar Só vê como que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim A noite toda, toda a noite só em mim Galera da equipe pro Roseiro MV Semana volta, papai Quem sabe sabe que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Acabou chocando no seu sorriso e da vinte fez a mão na pisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais de uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente é que eu ainda não sei Colar um beijo e quiser te entregar E sua mente você vai gostar Boca com boca não tem tete nem demora pra chegar Só vê como que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim cola de mim Cola de mim A noite toda, toda a noite só em mim E o nome dele é DJ Rio do Marley Toca balões da pisadinha, papai Isso é balões da pisadinha, papai Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra E conter com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar aos meus ouvidos Mas é que eu fiquei sabendo Tomara que você sopa, me contei com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal, você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Alô meu parceiro, bebês, tudo móvel Gravando tudo ao vivo Aquele abraço, meu irmão Saqueiro quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Saqueiro quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela escutou solinho, a rabo foi no chão Olha aqui de santinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paridão Vaqueiro só amava as coisas do setão Vaqueiro quiser vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só desculpa solinho, não aguenta não Ela já pirou de vez, a rabo foi no chão Quando ela escutou solinho, a rabo foi no chão Tá no chão, a raba vai no chão, a raba vai no chão Vaqueiro que zé vá, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão, a raba foi no chão Olha que de santinha ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paridão Vaqueiro só amava as coisas do setão Vaqueiro quis levar, novinha no piseiro Ela comportadinha mas não teve jeito Quando escutou o solinho não aguentou não Ela já virou de vez, a raba foi no chão Quando ela escutou o solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou o solinho, a raba foi no chão A raba foi no chão, a raba foi no chão Quando ela escutou o solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou o solinho, a raba foi no chão A raba vai no chão, a raba vai no chão Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu povo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra acender Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Tô dirigindo a dez por hora, são quatro da madruga na avenida principal Com ela do meu lado passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito e com certeza você deve imaginar o final Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Eu sou do tipo que não liga pra mais nada O que eu preciso é de meu povo pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito e cigarro pra sempre Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Nem que a minha ex escoda, eu quero é mais Depois da balada tem várias gatas loucas caindo no carro do pai É bola então vai, é bola então vai Chama no piseiro papai Mas não confunda não Isso é balões Isso é balões da pisardinha bebê E aqui tem swing papai Isso é balões Isso é balões da pisardinha bebê Piseiro igualmente quando toca o corpo sente Por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar Não vou parar Piseiro igualmente quando toca o corpo sente Por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar Não vou parar Fim de semana é curtição Eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a topa tá descendo Não para, não para, não para, não vai E tome piseiro Isso é balões Isso é balões da pisardinha bebê Piseiro igualmente quando toca o corpo sente Por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar Não vou parar Piseiro igualmente quando toca o corpo sente Por mais que você tente o clima é quente e não consegue mais parar Não vou parar Não vou parar Fim de semana é curtição Eu tô de boa, tô de lata na mão Já tô sacando, já tô sabendo E hoje a noite a topa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para não vai, não para, não para não vai Em nome de MR Produções, isso é balões Isso é balões da pisadinha bebê Mas não confunda não É isso aí papai, isso é balões da pisadinha bebê Isso é maluquiser o meu ré Se tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda, se achava o cara Se quer meu conselho de amor, pode vir pra mim Ele não te merece já por mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez E sem medo entra sem bater, vamos fazer dele e seu ex Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remoto, isso vai dar de vós Não esquece que foi ele que caiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remoto, isso vai dar de vós Não esquece que foi ele que caiu você de novo Então capricha nesse troco É isso aí, papai! Em nome de NR Produções Isso é Balões da Pisa Tinha, meu irmão! Se tá pensando em dar o troco nesse mala Se te traiu ainda, se achava o cara Se quer meu conselho te aprovo, pode vir pra minha cara Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez E sem medo entra sem bater, vamos fazer dele e seu ex Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remoto, isso vai dar de vós Não esquece que foi ele que caiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remoto, isso vai dar de vós Não esquece que foi ele que caiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez com a outra E se você sentir remoto, isso vai dar de vós Não esquece que foi ele que caiu você de novo Então capricha nesse troco Eu dei amor, eu dei carinho, eu te entreguei E o que eu falei? Desprezo e solidão, só dor no coração Tá feia a situação Que faz ir ruim Sentir saudade de quem não sente de mim Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse lito Pinga vai, pinga vem, eu tô mal Ela vem, já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem, eu tô mal Ela vem, já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Pode mais saber que meu amor tá namorando Que fase ruim, senti saudade de quem não senti de mim Enquanto isso, vou me escondendo dentro desse lito Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Tó demais saber que meu amor tá namorando Pinga vai, pinga vem, eu tô mal, ela vem Já tá com outro, eu tô sem ninguém Pinga vai, pinga vem, eu aqui me acabando Só demais saber que meu amor tá namorado A gente já não tá mais junto Acabou, acaba de indivíduo Mas não é, eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua dama Quando brigo da vontade Alô, alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, meu parceiro Cláudio Divulgações Chama na bota que você balança a pisadinha, papai A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua dama Quando brigo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Aquela subidinha, por favor Aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E ela pega o celular E vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara Onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça Eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Vai gostar do chão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bota balões da pisadinha Pra tocar no paredão Se ela pega o celular E vai ligando os contatinhos Já quer saber logo de cara Onde vai ser o piseirinho Vai comprando a cachaça Eu vou comprando o simão A picape chega e gosta do carro com o som Ela vem chegando cheia de má intenção Pra encostar no paredão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão E as novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão As novinhas sentem o grave Vai descendo até o chão Bota balões da pisadinha Pra tocar no paredão Alô galera da forrólogia O canal do forró Chama na porta papá Já tá me perguntando Onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quer um rolê, sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de par Ah, que ideia boa, bom, eu tô dentro Ouvi da sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Desde hoje na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Desde hoje na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai, mais conhecido como Clédio do Pai Mais conhecido como Clédio do Pai Falou parceiro, é o divulgações Chama na bola, tá papai? Aê, chama que vai pra online Desce pro pai, vai, sobe pro pai, vai Desce pro pai, vai, sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat Dubai Já tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolo e sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de bar Ah que ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvi da sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai Faz conhecido completo, pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai Faz conhecido completo, pai Desce pro pai, vai Sobe pro pai, vai Desce pro pai, vai Sobe pro pai Eu e você, três noites na suíte Com um copo de vinho, tudo que o clima permite Seu corpo nu, mais lindo que as ruas de Dubai Várias loucuras que rolaram no flat do pai Já, tá me perguntando onde a noite vai terminar Diz que tá solteiro e não tem hora pra voltar Quero um rolo e sei lá, ir pra algum lugar mais reserva de bar Ah que ideia boa, pão, eu tô dentro Ouvi da sua boca, que só faz amor se for sem sentimento Eu te apresento um plano perfeito Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai Faz conhecido completo, pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai Faz conhecido completo, pai Três noites na suíte, melhor vista da city No luxo de Dubai Faz conhecido completo, pai Faz conhecido completo, pai A MC Graves, o som da galera Aê, chama na porta Porque balões da pisadinha tá online Isso é pra falar de amor A gente fala Isso é balões da pisadinha, bebê Chama no piseiro, meu rato Te esquecer da noite, podia Vai levar ano, levar ano Com a razão falando no que o coração Te amo Sabotagem é o que você faz Quando aparece outra vez Seu beijo apaga o beijo Com seus olhos me convida Eu tento ignorar Não consegue perder E não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim Você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí Vejei eu tava forte Você chegou manipulando o seu fantoche Ontem eu jurei em mim Você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí Vejei eu tava forte Você chegou manipulando o seu fantoche Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal A mão já foi deixando o corpo Eu disse não, mas o meu corpo disse topo Alô meu parceiro Jerônimo Carvalho Isso é balões da pisadinha, papai Semana, amor Se eu esquecer da noite pro dia Vai levar ano Com a razão falando no que o coração Te amo Sabotaria o que você faz quando aparece outra vez Seu beijo apaga o beijo Com seus olhos me convida Eu tento ignorar Não consegue perder E não quer me ganhar Ontem eu jurei em mim Você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí Vejei eu tava forte Você chegou manipulando o seu fantoche Ontem eu jurei em mim Você não manda Hoje eu acordei aqui na sua cama Ontem eu saí Vejei eu tava forte Você chegou manipulando o seu fantoche Me viu, fez um sinal Me viu, fez um sinal A mão já foi deixando o corpo Eu disse não Mas o meu corpo disse topo Alô meu parceiro Tudo a CD Tamo junto meu irmão